Amigos, dia 4 às 9 horas da manhã, no sábado, 4 de agosto. Você que faz parte da família do PSD vai ser lá no Rancho Boicagão, ali no ramal da Embrapa. Venha você, traga sua família, seus convidados e os simpatizantes do nosso partido. Nós vamos estar reunido o Estado todo, de Taumaturgo a Ser Brasil. Venha, venha fazer parte dessa festa maravilhosa, o encontro estadual do PSD. Aguardo por vocês.